Festa do Malandro na Gazeta Festa do Malandro E você ficava em primeiro lugar na Gazeta Porra, lembra disso? Porra, aí ele ficava pulando com as malandrinhas Nunca mais vou me esquecer, era uma câmera Ele ficava meia hora pulando em primeiro lugar As malandrinhas, essa história foi muito louca É do caralho Eu fazia o programa com a Milka ali Sim, o dono da RTV E o Marcelo, eles compraram o programa Domingo Milionário E nessa época Eu tava Tava na lona Foi uma época que Foi em 96 que eu saí do ar E fiquei até 99 fora do ar Então fui gastando tudo que eu tinha Vendendo meus imóveis Ele perdeu tudo Zerou E conheci o Amilka Através do Corrado Que era da Rede Manchete Fiz um projeto Sei que o Amilka me contratou Pra fazer o Domingo Milionário Era eu O Emílio O Emílio fazia O Emílio apareceu lá O Emílio Surrita Porra Era o Otávio Mesquita Um horário Virgínia Novic no outro E eu no outro horário E o Emílio apareceu lá O Emílio apareceu lá Porque tinha que vender Tinha que vender Tinha que vender E ele falava assim Marlando Você tá salvando o programa Meu irmão Porque você é o único cara que vende Porque tinha que ter aquele negócio 096 Liga, liga, liga 096 O cara Aí eu Eu era o que mais vendia Ele no bagulho Aí o Amilka saiu de lá Da Manchete Comprou um horário Na CNT Gazeta E me levou Só levou eu Aí Abri um espaço lá Que a gente comprou o negócio Aí a gente fazia esse programa 0900 0900 reais de tarde Aí de repente Acabou o programa Eu tô ali no estúdio da CNT Aí eu tô vendo O cara falando O Sérgio Felipe falando com o pessoal Porra, olha O programa O E.V. Sobral Não pagou o horário Quem a gente vai botar no horário Eu tô ouvindo aquilo A vida que eu tô na parada Eu cubro o horário dele aí Às 10 horas da noite Eu entro com o meu programa aqui Mas como assim? Eu entro com o meu programa Enfim Eles me deram o programa das 10 horas Eu já tava lá Meu irmão Aí não tava mais vendendo O negócio do 0900 Acho que tava proibido Proibido uma época Depois do dia proibido Não, não O 0900 era só de tarde O 0900 era só de tarde E esse programa eu podia fazer o que eu quisesse Aí eu falei pro Ivan Que era meu produtor Eu falei Meu irmão, é nossa grande chance Vamos pra cima As pegadinhas do malandro Meu irmão Com a pegadinha Uma atrás da outra Resumindo a história História boa História curta 19 pontos de audiência Caralho Na CNT Gazeta 19 pontos Eu vinha do R.R. Soares Porra Que era 0 Caralho, malandro Traço Malandro Aí começou 1, 2, 3 O Zé Carlos Martínez O falecido do Zé Carlos Martínez Que era dono da CNT Tava lá nesse dia Rede OM, né? Lá em Líder Pessoal, tá dando 5 aqui de audiência O que que tá acontecendo? Liga pra Curitiba Curitiba Quebrou o Ibope? Já não acreditou, é Tá dando certo, meu irmão 5 O moleque é bom Tá sumindo 6 7 8 Aí eu comecei a quebrar O estúdio todo Que tinha o negócio Pra dar de prêmio 10 pontos Pá, televisão Fiz ficar 7 Caralho, meu irmão Comecei a ficar louco Malandinha Dançando, malandinha Dançando Dançando, malandinha Eram 3 malandinhas Dançando, dançando Dançando, malandinha Pegadinha do ônibus Explodindo o ônibus Caralho, meu irmão 15 pontos 19 pontos Você tem mil Um táxi do Gugu também Eu choro, malandro Fazia um barbudo Aí os caras falavam Aí naquela semana Eu tinha que Fui contratado pela Gaceta Com o Sérgio Felipe Aí, meu irmão Invertei a Casa dos Desesperados Maravilhoso Puta Qual é o sucesso Da Casa dos Artistas Tinha a Casa dos Artistas Que bombou E o Big Brother Aí um dia eu tava na treina Lutando Jiu-Jitsu Treinando Aí de repente O treino parou Todo mundo parou Pô, vamos ver aqui o reality Aí eu falei Caralho, a academia toda parou Que reality é? Aí entrou a Casa dos Artistas Acabou a Casa dos Artistas Pum, Big Brother A academia toda parada Eu tava lá fazendo O programa da Gaceta Ah, já No dia seguinte Cheguei pro Ivan E falei Meu irmão Vamos fazer aqui A Casa dos Desesperados Vamos escolher 12 pessoas E vamos dar Mil reais de prêmio E uma cesta básica Aí a gente pegava os caras O gordo O anão Eu sei Uma garota de programa Hoje em dia Não dá Tinha o Bad Boy Que dava porrada Meu irmão Era malandro Que eu ria Na gravação Eu não conseguia gravar Imagino E eu falava pros caras Ó, bicho Aqui não tem dinheiro Mas você pode divulgar O seu açougue Você divulga aí As suas paradas Você é coisa de programa Divulga aí os seus programas Dá o seu telefone Dá o seu telefone Meu irmão Aí o programa dava 15 pontos 16 pontos Caralho Primeiro lugar de audiência Malandro Aí eu tava ao vivo Falar Tamo em primeiro lugar de audiência Aí fazia uma fé Quanto Olha a sua bola Quantas horas sábado Você ficava no ar Eu lembro que ele começava De quatro às oito Olha isso E de dez à meia-noite e meia Todo sábado Aí apareceu Trabalhava pra caralho Eu lembro da Carcista A Carcista lançou isso Eu lembro Seu cara tá sendo roubado Liga pra Carcista É Carcista Porra, malandro A Carcista fazia quatro merchan De tarde e quatro merchan De noite Meu irmão Explodiu Explodiu São Paulo Aquela buzinha Esse cara tá sendo roubado Atenção Esse carro está sendo roubado Porra E até hoje é um sucesso Até hoje Cara, você fez a Carcista A Carcista tá com a gente Ela é Carcista É, porra, graça Elas adoram aqui O programa de vocês Alô, Carcista Eu falei que vinha aqui Ela falou assim Manda um beijo pra mim Porra, abraça a galera da Carcista Valeu Porra, você fez a Carcista E aí 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 E aí